Olá, meu povo! Estou eu aqui, nesta noite chuvosa, indo fazer uma coisa muito louca e muito legal. Estou indo gravar um filme! É isso mesmo, um filme! Meu professor de inglês é diretor e está gravando um filme e precisa de participações e eu vou fazer uma delas. Ah, moleque! Você é estrela internacional! Nossa diretora chegou! Diga oi, Adam! Conte a história para a gente do Brasil! A história? Sim, sobre o filme! Isso é louco! Isso é louco? É louco! Nós temos muitas pessoas para a primeira cena do filme, que vai montar tudo para mostrar que existem zumbis que estão tomando em Dublin. Então, esses caras estão comendo todo mundo! Uau! Começamos a maquiagem, daqui a pouco teremos um Douglas meio zumbi. Zumbisado! Zumbisado! Vamos me pegar! Diga oi no meu vlog! Olá! Olá! Estamos com várias câmeras, transmissão para o mundo inteiro, assim, de Imbituba para o mundo, Dove pelo mundo! Carreira internacional! Quem diria, né? Pessoa morou quatro anos no Rio de Janeiro e, ó, veio fazer trilhar carreira internacional! Quem deve? Não é pra qualquer um não, né? Oi! Estamos prontos! Aí, ó! Deram um banho nessa zumbi! Cadê ele? E agora a zumbizada vai andando assim, pelas ruas de Dublin. Vamos nós para a nossa locação! A Samara! Agora sim, tô pronto! Não sei o que pronto é o que é isso! Oh, fan! Oh, fan! Oh, yeah, fan! My fan! Yeah! I'm pretty scared, right now! Ok, thank you Mr. Zombie! Thank you! Bye! These zombies are basically, imagine that you are kind of possessed. There's something in your body that doesn't belong there and it hasn't quite got control, ok? So, if you want to move fast, you can move fast, but you don't really have control of your legs, ok? And you need to be really really vicious and really kind of twitchy, ok? So, no keyboards on these! Ok? Nobody's playing the piano, so hands are, if you imagine your shoulders are really loose, and lots of this kind of, and you can move as fast as you want, as long as you're not running. Ok? Does that make sense? Yes! Ok, so everybody got it, yeah? Single file, whenever you're ready, off you go! Very aggressive in the face, very aggressive! Ok? Keep going! We need makeup for that kid! And go! And go! Lovely! And go! You're a natural! And go! Perfect! Don't forget to show your eyes to the camera, Ema! That's good! I'm going! I'm going! I'm going! I'm going! And then after 2 hours of delay in our scene, we're going to go! Look at the zombie! Two zombies walking along the streets of Dublin! But the scene was really cool! For, say, 15 seconds of fame! Internationals! TemperSorry, we're going go through with that! From the end! Look at theimage of the movie! That's it! Now we come back to the house! Now it's time to see right Ro於! Because it's time for, deixa eu to. 15 para as 3 da manhã E amanhã às 5 e 15 eu tô de pé Beijo Até a próxima Falou da eterna Tchau